Música Olá galera do Youtube, mais uma vez estou aqui para apresentar para vocês mais um vídeo Para quem me conhece, tudo bem com vocês? E para quem não me conhece, eu sou José Luiz da Silva Corrêa Seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal que mostra que é possível fazer coisas incríveis Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como adaptar um motor de ventoinha derradiador de carro No Palio 98, motor MPI 1.0 Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que inscreveram-se no meu canal, muito obrigado Mas se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos Valeu! Pessoal, eu vou contar para vocês o que aconteceu nesse Palio 98 Chegou um fim de semana, era uma sexta-feira, eu precisava sair e viajar para tocar o meu show Que vocês sabem que eu também faço show com tecrátis e voz, que é o matrazão dos tecrátis, sou eu mesmo Só que o motor da ventoinha do meu carro pifou, deu problema Aí eu sem saber o que fazer, fiz umas ligações, não consegui o motor na cidade onde eu moro Para colocar, para mim poder viajar Vocês sabem que o carro, sem ligar a ventoinha no radiador do carro, você não pode andar com o carro Porque senão dá problema, dá alto aquecimento e pifa até o cabeçote do motor Então esse motor, eu só conseguia esse motor na internet Mas só que demorava para fazer emprego E eu precisava do carro rapidamente Também teria que correr atrás do motor para colocar no lugar Só que não dava tempo, já estava em cima da hora E foi aí, eu sem saída, rapidinho, logo pensei Vou fazer uma adaptação Vocês sabem que eu tenho um motor aqui, que eu já fiz vários projetos com ele Tipo, uma furadeira adaptada em 12 volts E fiz vários projetos Então foi aí que eu resolvi adaptar esse motor rapidinho E fazer uma adaptação para mim poder sair Então veja aí o que eu fiz para mim poder adaptar esse motor Na ventoinha do motor do radiador do palio Para mim conseguir viajar naquele dia mesmo Veja como eu fiz Vocês podem observar que a ventoinha está rodando toda torna A bucha do eixo do motor da ventoinha estourou Para começar, eu vou tirar o soquete que liga no motor da ventoinha E com uma chave L10 Eu vou tirar os parafusos do suporte Onde fica a ventoinha São três parafusos Um desse lado aqui E o outro fica lá, logo abaixo daquele primeiro parafuso que eu tirei Vocês podem observar aqui Que o embuchamento está todo arrebentado E com uma chave L10 Você tira Essa proteção de alumínio Que fica aqui no motor da ventoinha E com a própria chave L10 Você tira os parafusos do motor Com uma chave de fenda Você tira a trava que segura a hélice Do eixo do motor Só você dar uma batidinha aqui Que ela já sai Dá uma batidinha aqui na ponta De leve É só dar um leve toque aqui E a hélice já solta do motor Esse parafuso eu vou adaptar aqui no mandril Para fazer um eixo para adaptar na ventoinha Com esse motor aqui Aqui eu estou usando um disco de corte de ferro Adaptado em uma serra amargo Para esmerilar o parafuso Até na vitola exata Para entrar na hélice da ventoinha Para adaptação do novo motor Veja que o eixo entrou corretamente Na hélice da ventoinha Para melhor segurança Eu tenho que fazer um furo aqui no eixo Para acoprar aqui na ventoinha Desse jeito aqui E aqui eu vou ter que colocar um pino Para poder acoprar lá na ventoinha Esse pino aqui eu tirei desse T velho aqui Desse T de luz E aqui eu vou amassar ele desse lado E do outro lado também Para poder entrar corretamente aqui na canaleta Na ventoinha Aqui eu vou ter que fazer uma abertura Em volta da ponta do eixo Para acoprar a trava Que vai segurar a hélice da ventoinha Para isso eu vou usar uma serrinha De cortar vergalhão de obra Que dá para mim fazer essa abertura aqui Olha só Já fiz essa abertura aqui É só bater aqui a trava Que ela já encaixa Já está pronto Veja como ficou Agora eu vou adaptar o mandril No eixo do motor Impressar bem E já posso colocar o eixo Aqui no mandril Eu já posso encaixar a hélice no lugar Só colocar aqui Olha já encaixou Agora eu venho com a trava Para travar a hélice No eixo Agora já está tudo pronto Tudo seguro Aqui nesse motor Eu não posso Parafusar esse motor Lá na carcaça do carro Ou seja Na lataria do carro Eu tenho que isolar A carcaça do motor Da carcaça do carro Essas arruelas Eu tirei Daquelas Televisão antiga Que usavam Para isolar os transistros De saída horizontal Da parte do terra Da braca eletrônica Da televisão antiga Para me ajudar Eu vou adaptar A hélice Aqui em uma amorça Para me ajudar A dar mais firmeza Para adaptar As arruelas Vou colocar o parafuso Aqui em um alicate Lembrando que o parafuso Não pode encostar Na carcaça do motor Essa outra Aqui é um pouco diferente Vou colocar a arruela No alicate E vir em seguida Com o parafuso Lembrando que Esse alto relevo Que tem que ficar Do lado Da parte de fora Do parafuso E aqui eu vou usar Uma chapinha Essa chapinha Aqui eu achei Uma sucata De uma fechadura velha Então Qualquer coisa Que tem um furo No meio É o mesmo procedimento Lembrando Que o parafuso Nunca pode encostar Essa parte De esse alto relevo Que deixa a chapinha Para dentro Aqui da carcaça E não deixa O parafuso encostar Na carcaça Do motor Esse outro lado Aqui Você Vou amarrar aqui Um arame Vou usar aqui Um arame Desse arame De amarrar A galhão de obra Mais fácil Mais macio E travar bem Agora que já está Adaptado As arruelas Vou levar O motor Até o carro Para fazer A adaptação Do motor Próximo Ao radiador Para fazer A refrigeração Do radiador Do carro Vim com ele Para trás Aqui Aqui Já tem um parafuso Que está aqui Na carcaça Do motor Do carro Que vai me ajudar A adaptar O motor Nesse parafuso Aqui Vou aproveitá-lo E com uma porta Eu vou segurar O motor Aqui na carcaça Do motor Do carro E com Uma chave Allen De 5mm Você Retira Esse parafuso Aqui Que está Na carcaça Do motor Do carro Ele vai ajudar A fixar Esse arame Para a segurança Do motor Da ventoinha Do radiador Enrolar O arame Aqui No parafuso E com a chave Allen De 5mm Fazer o aperto Arrochar O parafuso Aqui Agora Que já Amarrei o arame Vou acabar De arrochar O parafuso Na carcaça Do motor Do carro Veja como ficou Pessoal Ficou seguro Normalmente Passar O fio Do motor Por trás Aqui Desse cano Onde passa A água E arrochar Só não pode arrochar Muito Porque senão Corta a mangueira E agora E agora Já posso Fazer a ligação Do motor Da ventoinha Aqui Nos fios Nos fios Que vem Da bateria Do carro O fio Marrom Do motor Liga No negativo Que vem Da bateria E o fio Vermelho Do motor Liga No positivo Que vem Da bateria Apertar bem Aqui Para não dar Mal contato Esse outro Fio Aqui Pode Descartar Esse outro Fio vermelho Vem do motor Aqui Eu já Isolei Tudo Para não correr O risco De fechar Porto É um serviço Profissional E se vocês Estão gostando Desse vídeo Inscreva-se Que na marca D'água Ao lado Inscreva Aqui Bom Agora que já Ficou Pronto Eu vou ligar O carro Para testar Para ver Se a nossa Adaptação Vai funcionar Vou dar uma acelerada Para aquecer O motor Mais rápido Para a ventoinha Armar Aí pessoal O motor Adaptado Armou A ventoinha Normal Então pessoal Ficou aí Para vocês A dica De como adaptar Um motor De ventoinha De um carro Diferente No radiador Do Palio 98 Bom pessoal Esse motor Eu adaptei Provisoriamente Só porque Eu precisava Viajar Naquele dia E naquela hora Eu não tinha Como adaptar O motor Original Até porque Eu não encontrei Esse motor Na minha cidade Realmente Ele é um motor Bem difícil De encontrar Eu tive que Encomendar Pela internet Pelo mercado Positivo Aqui embaixo Inscreva-se No canal E também Não esqueça De compartilhar No Facebook E para continuar A curtir As emoções Dos vídeos Do canal Escolha um dos vídeos Ao lado E dá um clique Para desfrutar Do melhor canal De vídeos Aulas Do Youtube Ok? Valeu E até a próxima Tchau